E aí, hoje eu vou mostrar para vocês o melhor lugar para fazer bestiário de Lizard Showsen no Tíbia. Saindo aqui do barco então de Far Mine, nós vamos pegar aqui o teleporte. Quem não tem acesso ao teleporte ainda pode ir andando também. Basta você ir para a direita aqui nesse caminho até não dar mais. Mas para quem tem o teleporte só usar. Quem não tem vai ter que vir andando daqui de baixo até aqui, nesse portal que tem aqui. Não tem segredo. Agora nós vamos aqui para cima. Toma cuidado aí quem estiver na faixa de level 100 porque Lizard Showsen aí pode ser um pouco forte para essa faixa de level aí, mas dá para caçar. Aqui dá para você usar a Shun Hurdown para já adiantar as coisas. Mas quem não tem vai ter que subir todas as escadas aqui, vai ter que vir para esse lado aqui e descer essa escada. Tem um monte de bicho aqui e esse bicho de cabelo amarelo aqui, ele bate para caramba em mês de level 100, mano. Toma cuidado. Ele atira um negócio de longe também às vezes e dá muito dano. Agora aqui é o seguinte, quando você for sair daqui, você pode usar esse negócio aqui da Uzi que você cai lá embaixo. Mas agora para você entrar na cave, você tem que entrar aqui atrás dessa escada. É uma escada secreta e para acessá-la, se eu não me engano, você tem que ter feito algumas missões aí. E aí você desce aqui então, você já vai começar aí na cave de Lizard Showsen. Aqui você vai usar avalanche aí, tá? Quem for mago, aqui a gente desce essa escada e essa aqui sim é o começo verdadeiro da hunt. Uma hunt que eu sei que antigamente aí, eu sei que essa hunt era muito disputada. Hoje em dia eu não sei como que tá, porque ela é uma hunt muito boa para essa faixa de level 100 a 200 aí. Creio que hoje em dia deve ter a cave muito melhor, mas principalmente para quem é neutro aí, né? Então é uma cave que ainda é boa. E aqui você pode às vezes sair com lucro, às vezes a hunt se paga. Basicamente é isso aí. Então aqui são vários pedaços que você pega, você sempre tem que entrar nesses túneis aqui. A maioria dos lugares aqui dá para você fechar uma box, se você vir puxando os bichos, pegar todos os bichos aí. Aqui é uma das grandes salas. Aqui nessa sala tem vários Showsens. Tem uns que costumam ficar escondidos nos cantos às vezes, aí você tem que ficar esperto, olha lá. Então aqui você vai puxando os bichão, junta tudo. E aí tem a última parte aqui também, que é essa outra sala aqui. Olha aí. Vários Lizards. Aqui eu acho que dá para fechar uma box também, tranquilo. Se brincar até sobra. Então é isso. Essa aí foi a dica de hoje, Lizards Chozen de Firemine. Valeu, falou e até mais.